É rapaziada, bora começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente tá trazendo mais conteúdos com o Ford Fiesta agora em 2023. Esse daqui é um Ford Fiesta 2003, ano 2003, e esse carro aqui nunca cai de moda né rapaziada. E eu vou falar pra vocês algumas coisas que muitos de vocês tem dúvida. Será que vale a pena realmente ter ar-condicionado no Ford Fiesta 1.0? Esse vai ser o assunto de hoje, eu acho que muitos de vocês aí devem estar se perguntando se compensa ter ar-condicionado, inclusive em outros carros também 1.0. Será que compensa? Será que não compensa? O que será que muda? Hoje eu tô com essas informações pra vocês, então fica no vídeo rapaziada, que esse vídeo tá muito importante pra vocês aí que tá com essa necessidade de um ar-condicionado dentro do Ford Fiesta. Hoje eu vou falar tudo pra vocês, tudo que vocês precisam saber. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez estamos aqui com o Ford Fiesta e hoje eu vou falar pra vocês se vale realmente a pena ter ar-condicionado no Ford Fiesta 1.0. Será que vale a pena rapaziada? O que muda? Será que perde desempenho? Será que compensa você mandar colocar um ar-condicionado num carro desse? Então esse vai ser o assunto de hoje. Já peço pra vocês deixando um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E rapaziada, agora vocês têm a opção de ser membro do canal. Pra vocês que querem ter acesso a vídeos exclusivos, fotos exclusivas do meu polo, tudo mais, sobre algumas coisas que eu não posto aqui no canal. Então seja membro aí do canal que, rapaziada, estrale, mano, estrale. Então bora lá rapaziada, esse daqui é um Ford Fiesta 2003, ano 2003. Esse carrinho aqui é muito top, muito procurado ainda mais pelos brasileiros aí. Principalmente que eu vi muitos comentários no meu canal, vejo muitos comentários sobre esse carro aqui. Todos os vídeos que eu posto sobre o Ford Fiesta eu vejo que tem muitas pessoas chegando, muitas pessoas curiosas, muitas pessoas sendo esclarecidas algumas ideias. Algumas coisas. Aí meu conteúdo tá ajudando muito essas pessoas aí que tá em vista aí de comprar um Ford Fiesta agora em 2023. Ou em 2024, não sei que ano que você vai tá vendo. E assim em diante, ainda continua valendo muito a pena. É um super mega carro aí, um carro que não cai de moda. É um carro aí excelente para o seu dia a dia. E vamos lá rapaziada, será que compensa ter aí ar-condicionado num Ford Fiesta 1.0? Ou em qualquer carro 1.0? Será que compensa? O que que muda? Rapaziada, eu falo para vocês que o ar-condicionado em um carro 1.0 não compensa. Isso que eu falo para vocês rapaziada. Não compensa você colocar um ar-condicionado, pegar um carro aí 1.0 com ar-condicionado já. Rapaziada, corra de um carro 1.0 com ar-condicionado. Porque você vai perder muito empenho dele em rodovias e na cidade. Vai gastar muito, vai consumir muito combustível e vai perder muito desempenho do carro. Então eu acho que não compensa você ter o ar-condicionado no carro 1.0. Inclusive no Ford Fiesta. Esse daqui é um Ford Fiesta 2003 Super Charge 1.0 e ele não tem ar-condicionado. Mas muitas pessoas vão falar, pô Gama, mas eu comprei um carro desse 1.0, comprei um Ford Fiesta 1.0 e estou querendo colocar um ar-condicionado aí no meu carro 1.0. Será que vale a pena? Rapaziada, não vale a pena. Não vale a pena você estar colocando um ar-condicionado no seu Ford Fiesta 1.0. A não ser que ele seja 1.6. Se você tiver um dinheiro para investir também, né, também para colocar um ar-condicionado no seu carro não é uma coisa muito barata, rapaziada. É muito caro. Você vai investir 2 a 3 mil reais aí para estar colocando um ar-condicionado aí no seu carro. E, mano, se você colocar um ar-condicionado no seu carro 1.0, ele vai consumir muito mais combustível, vai roubar totalmente o desempenho do seu carro. E vocês sabem que carro 1.0, ele já não tem o empenho de 1.6, 2.0. Nada, não se compara. Então, o 1.0, ele fica excelente com o ar original ali, o arzinho manualzinho, sem ser ar-condicionado, o ar que já vem no carro, porque a Ford já pensou nisso. Então, por isso que a maioria dos carros 1.0 já não tem ar-condicionado, rapaziada. Porque a marca do carro já sabe que o ar-condicionado naquele carro 1.0 não ia valer a pena. Então, por isso que eles não colocou. Então, não vale a pena você pegar um certo tanto de dinheiro e estar investindo aí no ar-condicionado no carro 1.0. Não vale a pena, rapaziada. Então, eu acho que muitos de vocês têm essa dúvida de querer colocar o ar-condicionado num carro 1.0. Rapaziada, não é bom, cara. É assim como vocês forem comprar um carro 1.0 também e tiver ar-condicionado, vocês ficam meio assim porque vai roubar totalmente a potência do seu carro. Agora, não ser, rapaziada, os carros que estão saindo agora, que já são 1.0 turbo. Então, eles andam muito, andam muito. Não se compara. Andam muito mais que 1.6. Os 1.0 que estão saindo agora turbo, cara, está surpreendendo até os 2.0, cara. Está surpreendendo que está andando demais. Então, não queria comparar colocar um ar-condicionado num carro 1.0 normal, que não compensa, rapaziada. Então, bora saindo no carro vlog de Ford Fiesta, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso com vocês e mostrar também como que é aqui o ar que a gente usa no Ford Fiesta, que ele já veio de fábrica, né, mano? Ele já vem com um arzinho de fábrica, que é o ar original, cara. Ele não é ar-condicionado. É o ar frio e o ar quente, né? Que ele já vem originalzinho. Então, não precisa mexer, rapaziada. Se o seu carro aí já veio com algum tipo de ar dentro do carro, não queira alterar, porque esse daí só vai prejudicar. Fica com o ar que já está no carro, né? Se ele tem ar ali manualzinho, sem ser ar-condicionado, vai suprir bem também, porque ele é, mano, ele é super útil esse arzinho aqui que tem. Não é um ar-condicionado, não queira comparar, mas é um ar muito útil. Então, bora saindo aí no carro vlog daquele jeito. Espero que vocês curtam demais. Eu vejo que muitos de vocês aí estão sempre curtindo os vídeos, que estão entrando com o Ford Fiesta aí no canal. É um carrinho excelente, né? Então, alguns modelos de Ford Fiesta, que nem o 1.6, ele já vem com ar-condicionado aí. Alguns modelos já vêm com ar-condicionado. Os 1.0, tem alguns modelos ainda de carros 1.0, rapaziada, que saiu com ar-condicionado, mas eu não recomendo, cara. Até o carro 1.6, o meu, ele tem ar-condicionado. O meu era o Polo, 1.6. E eu vejo que quando eu ligo o ar-condicionado, ele dá uma caída, sabe? Na potência do carro. Então, por isso que eu estou falando para vocês que, às vezes, não compensa você estar colocando um ar-condicionado num carro 1.0. Vou colocar o cinto aqui. Então, vocês entenderam qual que é a lógica? Às vezes não compensa, rapaziada. Não compensa. Não recomendo você estar colocando o ar-condicionado aí num carro 1.0, né? E nem comprando um carro aí 1.0 com ar-condicionado. Ele já vem com ar original. É porque é isso, rapaziada. Para quem quer luxo, para quem quer as coisas mais fluindo assim, ar-condicionado, essas coisas, o carro 1.6 para cima já é um excelente carro. Mas, muitos vão falar, ah, então nem vou comprar o Ford Fiesta, porque você está falando que é ruim. Claro que não, rapaziada. Eu não estou falando que o Ford Fiesta é ruim de jeito nenhum. Se vocês entenderam isso, vocês entenderam errado. Eu estou falando de ar-condicionado num carro 1.0, porque o Ford Fiesta é um dos melhores carros aí da Ford hoje em dia, mano. Agora em 2023 e 2024 ainda, eu acho que vai continuar sendo ainda. É um carrinho aí, esse daqui é um Ford Fiesta 2003. É um carro que não cai aí, que não cai de moda, que não cai, não é um carro que aí que está sendo mal falado, é um carro que está sendo muito bem falado. Se você tiver de olho num Ford Fiesta e tiver dúvida, não tenha dúvida, só pega. Porque é um dos melhores carros que você vai pegar, né? Recomendo, super mega recomendo esse carro para vocês, rapaziada. De verdade mesmo, de coração. É um excelentíssimo carro, excelentíssimo mesmo. Não tenho que reclamar. Agora, o ar-condicionado no carro 1.0, eu já não recomendo vocês colocar. Seja qualquer carro, pode ser o Ford Fiesta, pode não ser. Eu já não recomendo. Fechou? Mas o arzinho ali vai suprir bem suas necessidades. É um arzinho que vai gelar bem na época de frio também. Ele vai ali passar o ar quente também, que sai desde pé, desde cima aqui. Tem várias regulagens também. Então é muito top, cara. É muito top de verdade, rapaziada. Então, vamos ficando com o vídeo por aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso, né? Então não compensa aí estar colocando o ar-condicionado no carro 1.0. Seja Ford Fiesta, seja Ford K, seja qualquer carro 1.0. Eu já não recomendo muito. Porque ele vai roubar muito da potência do carro. Porque o ar-condicionado, ele rouba um pouco da potência. Mas é isso, cara. Mais um vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido e entendido um pouco aí do que eu queria passar para vocês esse conteúdo. Porque eu vi muitas pessoas perguntando, né? Sobre essa parte de ar-condicionado no Ford Fiesta 1.0. Ou em qualquer carro 1.0. Será que compensa? Então, essa é a minha opinião. Opinião aí que... Opiniões de milhões, rapaziada. Estou falando aqui, o que eu estou falando aqui para vocês é para ajudar a vida de vocês. Para não prejudicar. Estou aqui para fortalecer. Então, deixo mais um vídeo com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre isso. Né? Sobre esse conteúdo. E vamos ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui, men. Tchau, 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 tchau.